A banda filarmónica Filhos de Portugal, da cidade de Danbury, no estado de Connecticut, comemorou seu 79º aniversário. Contando com algumas interrupções por motivos históricos, a banda reuniu-se com amigos e mostrou a sua vitalidade no Centro Cultural Português, da cidade que representa. A filarmónica Nuggetsack Camionini Band marcou presença no evento e mostrou o seu repertório liderada pelo maestro Charles Marengay. Nós amamos, especialmente quando ouvimos a música cultural. Há danças, há música, uma cultura portuguesa rica de música. Aqui na América, estamos abençoados com a tradição portuguesa de John Philip Sousa, e ouvir toda a música que está sendo jogada. Um grupo como os Sons de Portugal, para oferecer um evento como esse, onde a música pode ser mantida vivo, é muito importante. Então, nós gostamos. 69 anos de excelência, eu digo, com os Sons de Portugal. O reforço da presença Lusa esteve igualmente ao cargo da banda filarmónica de Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Newark. Normalmente, quando estamos a tocar na banda, eu quero, primeiro, acertar nas notas todas, mas, segundo, somos um grupo, uma equipa, mais ou menos. Temos que apresentar uma coisa junta, só não quero estar a subir mais com ninguém, mas, mais do que tudo, acho que eu quero transmitir às pessoas o sentimento que a música dá, porque toda a música faz-nos sentir, faz-nos reagir. A Danbury Breast Band aceitou o convite e o maestro Alan Reff mostrou a sua solidariedade para com a banda filarmónica a aniversariante. No fim da festa, Raul Ligeiro, presidente da banda Filhos de Portugal, não escondeu a felicidade sentida e reforçou a importância deste tipo de iniciativas. São 69 anos de história e, portanto, isto é um marco que os portugueses implantaram nesta cidade e que vai continuar por muitos mais anos. Havia aqui um senhor padre que alguma vez disse uma comunidade sem uma igreja, sem uma banda, não é uma comunidade. E, portanto, eu penso que não só nós, portugueses, ficaríamos mais pobres, mas a comunidade em geral, portanto a cidade de Danbury, ficaria mais pobre sem a nossa banda. No final do dia, o Centro Cultural Português de Danbury surpreendeu-nos com o ensaio do seu rancho, provando assim o seu dinamismo no sentido de preservar o património luso em terras do tio Sam.